Fala galera do canal, aqui em KenFountainSons, hoje eu tenho um novo vídeo pra vocês, vou estar falando sobre como dar uma ênfase extra no seu bass, um punch bass, trazer o bass pra frente na hora do mixer master. Isso é uma coisa que todo mundo erra, errar o bass. Se você errar o bass, você errou a sua música toda, porque a sua música ficou uma lama, ficou uma merda. Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa um like, comenta, fala que você tá gostando desses vídeos ou não, dá um dislike se quiser, sei lá, mas eu prefiro o like. Se inscreve no canal. E lembrando que eu tenho dois sample packs aqui que eu tô vendendo, onde o sorteio será anunciado no dia 20 do mês que vem, e o prêmio será uma placa de áudio, tá? Eu vou postar a foto da placa de áudio, acho que essa semana, nas minhas mídias sociais, e vou dar um link aqui no YouTube. Mas, valeu gente, vamos continuar então com o vídeo. Obviamente eu deixei anotado aqui o que eu vou falar, porque eu vou falar pelo menos uns 10 pontos diferentes hoje, e isso é tudo que eu, tipo... Espera aí que eu tô empurrando o papel pro lado. Isso é tudo que eu aprendi recentemente, tudo que eu aprendi, não recentemente, mas tudo que eu aprendi experimentando, e querendo sempre trazer o melhor bass possível nas minhas músicas, e eu decidi, quer saber, vou passar essa dica pra galera, porque bass é o que todo mundo erra, eu sempre recebo músicas onde a primeira crítica que eu falo é, mano, o seu bass tá errado. Então, vamos lá. Então, eu tenho um exemplo aqui muito, muito claro, muito fácil até de entender. Eu tenho um bass aqui, que tá no... começa no E, vamos lá. Muito fácil. E, normalmente, as pessoas erram, porque eu decidi trazer o kick e clap, e tudo fica ruim. Pra eu mostrar aqui que eu não tenho nenhuma coisa ligada, a única coisa que eu tinha ligado era um filtro, mas é que eu tava fazendo uma modulação com o Serum. Então, eu vou mostrar aqui que eu não tenho nada ligado, e eu vou também só dar uma expandida aqui, peraí. Extra large. Porque aí a gente vai poder ver exatamente o que eu tô trabalhando. Deixa eu só trocar a cor disso, aí você vai ver que eu tô trabalhando no Serum aqui, e aqui eu vou tá trabalhando no kick, que eu vou dar... Vou dar uma cor laranjada pra ela. Foi. Peraí, vai tá trabalhando com esses dois elementos aqui hoje. Vamos lá, então. Vamos continuar pro vídeo. Deixa eu só subir isso aqui um pouquinho. Peraí, não, assim vai. Vamos lá, então. Vou botar os dois pra tocar juntos. Tá, primeira coisa, a gente não vai mexer no kick, a gente vai mexer só no bass. Se você... O bass, ele... No momento, o bass, esse bass tá muito fraco, ele tá muito, tipo, molinho. O que a gente pode fazer? Trazer... Um parametric kill. Deixa eu ver qual que eu vou usar aqui. Vamos trazer o F6, da Waves. Tô amando esse daqui, cara. É a mesma coisa do que... O... É tipo, é a mesma coisa do que esse aqui. Peraí, rapidinho. Peraí. É a mesma coisa, só que ele mostra um pouco mais de informação do que o parametric kill 2. Então, é tipo... É, tipo... É basicamente a mesma coisa. O que você pode fazer nesse... Você pode fazer nesse aqui com a mesma clareza. Então, vamos lá. Deixa eu trazer esse aqui pra cá. Vamos... Primeiramente... O bass. Vamos cortar tudo abaixo de 60. Tá? Então, deixa eu só trazer ele aqui. Só um segundo que eu esqueci como ligar essa porra. Pra eu poder ver. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô querendo só, tipo, cortar todas as frequências. Como a gente já não escuta abaixo de 60 Hz. 20 Hz, na real. Então... Mas a gente não escuta, mas a caixa de som reproduz. Então, vamos só limpar. Legal isso aqui que você pode vir exatamente onde você quer cortar. Insira o valor. 60. Pum. Tudo abaixo de 60. Acabei de cortar. Quer saber? Eu vou fazer só uma coisa pra vocês poderem enxergar o que eu tô fazendo. Eu vou trazer isso aqui... Espera aí, rapidinho. Deixa eu só trazer isso aqui pro final. Eu vou desligar isso. Tá bom. Foi. Ó, sem. Muito sujo. Tá, essa foi a primeira coisa que a gente pode fazer pra limpar mais um pouco o bass. Outra coisa que a gente pode fazer é procurar aqui e dar um boostzinho muito de leve. Mas assim, muito de leve. Eu vejo que a essência, nesse caso, não preciso fazer tanto. Então, deixa eu só achar outro timbre que eu precise realmente, tipo, abrir um pouco as frequências. Porque dependendo do seu timbre, se o seu timbre for bom dentro do FL Studio, não, dentro do FL Studio, dentro do seu sintetizador, então o bass e o kick não tão brigando, tão dando pro espaço. Então, no caso, eu tô usando um preset aqui, o BA Optica, de um pacote de Future House que eu tenho, que ele realmente é um bass, tipo, muito em cima. Eu quero trazer alguma coisa mais embaixo. Tá, beleza, então. Aí, já que a gente tem isso aqui, agora, tem que saber, eu vou fazer mais uma coisa aqui, rapidinho, rapidinho. Vou desligar tudo isso, porque tudo isso aqui eu vou aplicar depois. Vamos ver como é que ficou. Então, o bass e o kick estão disputando o mesmo espaço. Dá pra escutar, tá? Tipo, claramente isso. A gente já diminuiu um pouco. Aqui, e é aqui que a gente quer fazer a recorde. A gente quer trazer o bass um pouco mais pra cima, um pouco mais pra cima do kick. Então, a gente vai escutar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tá, só pra trazer um pouco do base pra frente A gente acabou trazendo, tá? Então, essas duas coisas que a gente pode fazer Diminuir tudo abaixo de 60 O que não dá pra escutar E elevar um pouco aqui nessa área do... Do 80, um pouco mais pra cima, sabe? O legal desse daqui é que realmente você pode vir aqui e digitar o valor pra ser bem exato Então, peraí que eu digitei o valor errado Tá, vamos deixar no 120 Tá, beleza A gente já cortou isso aqui O base ainda tá um pouco fraco, vocês não acham? Pelo menos aqui no meu ouvido ele tá Eu sei, esses headphones aqui são muito ruim pra monitorar Deveria estar usando as carrega Mas, outra coisa que a gente pode fazer É dar um pequeno boost Que eu acabei de explicar De 120 e tal Eu sei, eu tô sendo um pouco enrolado aqui Não dá pra nada não Porque eu quero realmente explicar como é que isso funciona, tá? E se você realmente achar Agora, isso aqui é a parte muito complicada Você vai diminuir o seu kill Quer dizer, você vai aumentar o kill O kill basicamente é o quanto que ele vai tirar Pra aumentar É a mesma coisa que o seu viesse aqui E fizesse isso aqui assim, ó Sabe? Então Tá Então basicamente isso é a mesma coisa O kill aqui O que a gente vai fazer? Já deixar um kill bem alto Pra pegar uma tarja bem fininha Entre 250 e 300 Que é bem aqui 250 e 300 Se você ainda achar que o seu bei está um pouco atrás do kick Você pode aumentar essas frequências A gente já deu uma cor pro bass O bass tá bem mais na frente da mix Tá Tirando isso Beleza Então na parte Nessa parte aqui a gente não precisa fazer mais nada Eu vou deixar até esse plugin aqui Só pra gente ficar lembrando Olhando e relembrando Outra coisa que eu quero falar pra vocês Agora Vamos estar falando um pouco de distorção do seu base O distorção Ele traz um pouco mais de ênfase Um pouco mais de cor Pro seu base No preset do Serum Que tava aberto aqui Deixa eu abrir pra vocês No preset do Serum Ele já tinha um pouco de distorção aqui Mas a gente não vai usar isso A gente vai aplicar um depois Então por isso que eu desliguei aquele Para não distorcer duas vezes Tá Deixa eu só achar alguma coisa aqui Que eu possa usar Sauset Fatner Tá bom O Sauset Fatner é um dos melhores plugins Pra fazer distorção Então vamos lá Basicamente você aumenta o fatness E você aumenta a cor E você mexe no game Então não tem muito meio termo Vamos lá E você aumenta o que 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 Talvez já tá bem pra frente O que eu vou fazer é diminuir um pouco o gain dele Tá, suave Então a gente já tem o Sorted Fetner e o EQ já prontos e feitos Outra coisa que a gente pode fazer também Agora que vem a melhor parte da minha opinião Eu gosto muito, sério É de mexer com... Caralho, que barulho foi esse? Doido Louco Cara, mano, tomei um susto agora Caralho, mano, tomei um susto aqui Tá, a gente vai tá trazendo agora um compressor Tem no pacote da Waves aqui Eu tô usando bastante pacote da Waves agora, cara Amei esse pacote Tipo... Assim que juntar o dinheiro eu vou comprar ele pro completo Eu só consegui pegar esse aqui por enquanto É... Vou pegar aqui o... Trazer o CLA 376 Trazer o 76 pra vocês aqui Basicamente isso aqui é mais um... Isso aqui é mais um voltado para base mesmo, sabe? Então tipo... O que a gente vai fazer é o seguinte Vamos usar um compressor no base Pra toda vez que o base... A gente vai configurar agora de um jeito Para que toda vez que o base entrar Ele ative Não vou usar o CLA não Deixa eu pegar outro aqui Talvez na parte da API vai ter o melhor Ah... Não Só um segundo Calma aí Eu ainda tô um pouco perdido nesse pacote Eu tipo... Eu me lembro a cara Do bicho Mas eu não me lembro... Mas eu não me lembro tipo o nome, tá ligado? Deixa eu só ir passando aqui É o gain Peak reduction Não Ah... Não é o CLA não Ih, viajei É o MSI Bus Compressor Tá, tudo bem Nossa, eu tava viajando agora Tá, beleza Agora a gente tem esses três aqui funcionando Deixa eu trazer aqui pra vocês Esse com esse com esse funcionando Tá, vamos só agora dar uma mexida no... No base, né? O que a gente vai fazer? Primeiramente a gente vai abrir um ratio Aqui embaixo você consegue ver o ratio, tá? Deixa eu ver se eu consigo digitar Não nesse, infelizmente Vamos trazer de 8 Tentar um 8 barra 1 aqui Deixa eu ver se eu consigo editar os parâmetros Não, seria melhor se eu conseguisse digitar Eu não tô conseguindo acertar o número certo no mouse Deixa eu ver se eu consigo fazer Tá, foi Melhor que eu consegui fazer Na real deveria ser 8 por 1 Então vamos lá E aí E aí Tá perfeito O bass tá soando muito melhor O que eu fiz basicamente O fresh holder Ah esqueci de mexer no fresh holder Espera aí Tá o bass tá muito mais incorporado Então exatamente o que eu fiz Foi cortar o 60 e aumentar um pouco Só dar tipo um boostzinho aqui nas frequências Usar um pouco de distorção Pra trazer a cor do bass mais pra cima E na parte do compressor Eu não fiz nada mais do que tipo Você quer um ataque bem rápido Em termos de 1 pra 4 no máximo Eu tô usando 1.50 aqui no caso O release você quer um release rápido também Tô usando 113 Porque o que você quer que aconteça Você quer que toda vez que o bass entrar no compressor Ele ative o compressor Então você tá trazendo pra baixo Pra dar mais espaço Pra fazer outras coisas Você tá deixando o bass forte Mas você também não tá tipo Exagerando nele Você deixa o ratio em 8.1 É um bom lugar pra começar Isso pode variar do bass pra bass Eu tava testando Normalmente eu uso 8.1 8 pra 1 8 pra 2 8 pra 3 no máximo Sabe tipo Pra mim pelo menos isso aqui serve É melhor pra mim Depende muito do seu timbre Tudo vai voltar sempre para o seu timbre Então gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Estrutural Eu sei que eu posso ter me enrolado um pouco aqui Um pouco ali Mas é porque tipo É porque eu faço isso Normalmente eu não preciso explicar pra ninguém Que eu faço Eu só vou fazendo Então tipo pra sentar e explicar pra uma pessoa É um pouco complicado pra mim Mas gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá Ah deixa eu fazer tipo Um antes e um depois Sem nada Ele tá muito mais tipo apertadinho Ele tá muito bom de escutar Então gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve no canal Deixa um like Abraços E até a próxima